Acho que essa iniciativa do Itamaraty de convidar a sociedade a participar de um debate para definições e elaborações de política externa é um momento de amadurecimento do país que passa a incluir o debate sobre política externa, sobre a diplomacia brasileira no dia a dia da sociedade civil. E nesse aspecto, o debate de hoje sobre a questão dos brasileiros no exterior é um bom exemplo de como esse caminho da elaboração de políticas públicas tem ido e volta em que um órgão como o Ministério formula, mas ele faz isso recebendo os aportes da sociedade civil e engajando a sociedade na formulação dessas linhas. Então, parece que é muito auspicioso e a gente só fica no aguardo do resultado desse conjunto de painéis que certamente vai alimentar um debate mais do que necessário na sociedade brasileira.